Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park Tu. Eu sou o Rafael da Escola Park Tu. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike. Como é de prática, nós vamos começar respondendo as perguntas que foram formuladas entre o intervalo das duas semanas, semana passada e hoje. Semana passada vocês viram aí um vídeo do Nelson falando um pouco sobre os produtos da Magura. É muito legal, explicando também um pouco sobre as tecnologias. Essa semana a gente tem uma coisa diferente para vocês, vai falar sobre um aluno da escola dentro da nossa série de conhecer os alunos da escola Park Tu, que também está disponível no nosso canal do YouTube. Aproveitando e falando do canal do YouTube, eu peço para que você se inscreva no canal, marque a opção de notificação para receber todas as novidades. Uma das novidades que a gente tem aí também é um aplicativo da escola que você consegue baixar no seu celular, tem bastante coisa legal lá dentro, algumas abas de download, algumas promoções que são feitas exclusivamente para usuários do aplicativo e as inscrições dos módulos EAD que estão sendo disponibilizados na plataforma também. As pessoas que têm o aplicativo recebem de antemão o lançamento desse curso, pode aí também garantir algum tipo de desconto que venha a ser proporcionado pela escola somente para usuários do aplicativo. Beleza? Então é isso aí. Marca aqui, inscreve-se no canal, marca a opção de notificação, baixa o aplicativo da escola para que tu na Apple Store ou na Google Play. Beleza? Então vamos lá, Rafael. Qual que é a primeira pergunta, por favor? Pergunta do Pedro Ferraz. Qual a suspensão melhor? Absolut Prime ou Santur GCR32? Cara, é muito relativa essa questão de qual é a melhor. A gente tem... Ambas são boas. E são muito parecidas também na parte de funcionamento delas. São cartuchos. XC32, se eu não me engano, tem o modelo AR, tem o modelo que não é AR. A Prime tem o modelo que, se eu não me engano, é só mola, não tem AR. Se eu não me engano, posso estar errado, tá? Não tem uma melhor que a outra. Acho que a equivalência ali das duas de tecnologia é também parecido. Agora, se você tiver, se uma das duas for AR, escolha a que for AR, que vai ter certeza que vai ser melhor que a outra. Beleza? Segunda pergunta. Para o Pedro, é melhor comprar uma bike de filha pronta ou comprar as peças de montagem? Pablo, eu te recomendo comprar uma bike montada. Porque se você não tiver peça nenhuma, se você não tiver nada, tá? Porque vai sair mais barato a bicicleta montada do que você comprar as peças separadas para fazer a montagem disso por conta própria. Então, eu te recomendo fazer, comprar a bicicleta montada. Beleza? Pergunta do Felipe Guarardo. Tem um freio Shimano BR 6446 na minha bike. Eu gostaria de saber qual a classificação dele nos freios da Shimano. É um freio 646? BR 646? M446. Ah, M446, tá. É um freio de entrada. É um freio que, se eu não me engano, pastilhas de metal não são compatíveis. É um freio de entusiasta. É um freio de entrada. É totalmente entrada aí para que você... Que está começando a utilização de um freio hidráulico, um custo-benefício bom, barato. É com freio, pastilha de resina, rotor para que só suporta resina, que acho que é o RT 54. Então, é um freio de entrada. Pergunta do Osmar Nordeste. Salve, dá para usar um K7, sum race, 11 barra 40, uma vivenda, um câmbio alívio? Um abraço. Cara, o câmbio alívio não foi feito para suportar essa quantidade de range de K7. Não é recomendado se utilizar. A própria Shimano recomenda que seja feita essa utilização, porque pode acontecer do câmbio quebrar. Tem uma limitação física que o câmbio suporta. Então, eu acho que segue essa recomendação que você não vai ter problema. A própria Sun Race tem câmbio Sun Race que são próprios para essa configuração, 11 40. Então, compra o câmbio Sun Race, põe o câmbio Sun Race, que você vai ter menos problema do que se você usar um câmbio alívio. Pergunta do Gabriel Marques. Estou pensando em colocar um adaptador de freio e break na Monarch com freio Shimano. O que você acha? Cara, a adaptação normalmente não é muito bem vista. No aspecto mecânico, porque a probabilidade dela dar algum tipo de problema é muito grande. Então, não te recomendo fazer isso. O que você pode fazer é aumentar a potência do seu freio, colocando uma ferradura um pouco melhor. Você pode colocar freio de cubo, cubo de marcha interna. Eles têm freios internos. Agora, essa adaptação aí, você pode comprar um garfo, colocar o freio na frente, V-brake, e atrás manter o sistema de ferradura. Mas, tenta não fazer adaptação, porque isso pode botar a sua vida em risco. Pergunta do Fabiano Santos. Tem uma TSW Hunter 2017, tamanho 17. Atualmente, com um grupo Shimano de 3x8. Eu quero trocar por um 9x2. Qual você indica? Cara, põe um alívio. Puta custo-benefício. Pode pôr um alívio, que você não vai ter problema. Pergunta do Marcelo. Como? Gostaria de saber se uma loja com K7 HG2008D pode receber um K7 11 para 40? Ou preciso para o cubo? Pergunta. Obrigado. Servi, serve. Mas, verifica só se existe a compatibilidade. Por exemplo, a marca do seu câmbio, se o seu câmbio vai suportar um K7 11 para 40. Foi o que eu acabei de explicar, de responder anteriormente. Porque se você coloca um câmbio, um K7, onde o seu câmbio não é compatível com ele, você vai ter uma solução temporal, muito curta, mas em contrapartida, em pouco tempo, você vai ter problema com o seu câmbio, você vai ter que trocar ele. Então, é um custo-benefício que talvez não valha a pena. Pergunta do Deco Silva. Tudo tranquilo. Se o iniciante possui uma SL 129, gostaria de saber se ela suporta upgrade ou se mais tarde será necessário adquirir um quadro ou uma nova live. Obrigado e abraço. O quadro em si suporta upgrade sem problema nenhum. Então, se você comprar um quadro desse, você pode montar com o grupo XX1 Eagle ou com XTR que vai funcionar de boa. O quadro em si suporta. Agora, o restante dos componentes, você vai ter que verificar a compatibilidade. Por exemplo, o cubo traseiro, se você for colocar um grupo Eagle, você vai precisar de um cubo que caiba a XD. Se for colocar um sistema de 12 da Shimano, por exemplo, você vai precisar de um cubo que seja MicroSpline. Então, você vai ter que só verificar isso. Agora, o quadro em si, tranquilamente aceita o upgrade. Alexandre Souza, tem previsão de quando a Shimano vai disponibilizar para a Vingos Cogs separados dos cassetes de 12V? Eu acho que já tem disponível no B2B deles. Tem que dar uma olhada. Não é uma peça que o lojista vai ter em estoque normalmente, mas eu acho que já tem disponível no B2B. Até onde eu lembro, eu vi passando lá na lista, eu lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido no B2B. Pedro Santana, qual será o próximo curso online que vocês vão disponibilizar? A gente está lançando em breve, quer saber o dia exato? Baixa o aplicativo da escola. Lá a gente vai postar qual vai ser a data exata de lançamento do próximo curso de freio hidráulico. O próximo módulo vai ser freio hidráulico. E a gente vai disponibilizar pelo aplicativo a data exata de lançamento dele. Bom, agora nós vamos mostrar para vocês a história de um aluno aqui da escola. A gente tem a série no canal do YouTube, a playlist com vários alunos contando um pouco sobre a experiência deles aqui na escola e um pouco também da história deles. Então vamos lá, convido vocês a conhecer o aluno aqui da escola. Cara, engraçado, fiz essa pergunta para mim esses dias e como eu poderia transmitir isso aos meus clientes, né? Eu tenho um grupo de treino na minha loja, onde a gente participa com mais de 50 pessoas. Eu acho que o que vai facilitar como mecânico formado seria a parte que agora eu tenho o know-how trazido pela escola, dado pela escola através do que eu participei, que eu fiz e mereci o meu certificado. Então esse know-how, a palavra que sai daqui para lá não é só a do Camilo agora, né? É a do Camilo que buscou o curso e hoje tem o certificado de uma escola que é nível internacional. Acho que essa é a diferença. Eu sou lojista, sou proprietário de loja de bicicleta, já trabalho com bicicleta há 16 anos. E a importância de me formar como mecânico de bicicleta é para saber cobrar e saber o que precisa exatamente para mim poder entregar uma bicicleta qualidade para o meu cliente. O mercado de hoje, o cliente é muito mais esperto, ele sabe muito mais do que o próprio mecânico. E na ânsia de também se igualar, se equivaler a essa sabedoria, a gente foi buscar atualização no mercado. E o curso deu uma amplitude muito maior para a questão de aprendizado e técnica que a gente pode fazer e poder também esclarecer um pouco mais de como funciona o equipamento que eu vendo. Para o lojista, ele necessita. Eu, por exemplo, uma vez por ano eu tenho que sair e fazer uma atualização em alguma área. E eu sei que a escola disponibiliza muito, muita, muita atualização, principalmente para quem já está inserido no mercado. Acho que o maior desafio agora é conseguir manter frequente, para mim, pessoalmente, manter frequente isso. Porque eu tenho certeza que daqui para frente o que eu vou aplicar na minha loja, isso aí vai ser nota 10. Realmente é um conhecimento bem intenso do que precisa, do que a gente precisa para estar no mercado. Porque eu já estou no mercado, já estou inserido no mercado, então eu vejo que a conversa foi muito afinada para o que a gente precisa no dia a dia. Faça parte do túnel. Acho que vai quebrar aí um monte de paradigma para você e você vai começar fazendo da forma certa. A gente quebra muito a cabeça quando a gente começa sem o aprendizado que hoje eu tive aqui. Ó, quero mandar um abraço para minha mãe e meu pai para o Piauí que está ali me assistindo. Valeu, Piauí, aquele abraço, ó. Bom, voltamos então. Espero que vocês tenham gostado aí da história desse aluno que a gente mostrou para vocês agora. Quer fazer parte? Quer estar nesse mesmo papel? Quer estar nessa mesma situação? Então, tenha a história dele como um agente motivador e venha fazer parte dos melhores. A gente está à disposição aqui para poder atender você. Rafael, vamos continuar então com as perguntas? Pergunta do Marcos Pinter. Estou a fim de colocar uma suspensão com trava na faixa dos 600 reais. Qual a melhor? Spinner 300 ou Santur XCM30? Qual a sua opção? Eu te recomendo colocar Santur XCM30. Custo-benefício, tem peça de reposição caso precise fazer essa manutenção aí. Existe manutenção preventiva que deve ser feita na suspensão da Santur. Eu posso te garantir que tem peça de reposição para se substituir quando necessário. Pergunta do Marcos Pinter. Beleza, o pé de vela XCM8000 é compatível com o grupo XCM8100? Sim, é compatível. É compatível sim. Ambos têm a mesma tecnologia. É compatível sim. Ramon e Ezequiel, o que vocês acham da suspensão Kappa TRC2 com Kappa no final e regulagem de retorno? Claro, a suspensão boa, né? Top. Dá para se utilizar. Vai na suspensão de entrada, mas ela atende bem a pessoa que está começando, vai ter uma experiência boa. A suspensão vai responder da forma que precisa. Claro que para um percurso de terreno leve, nada absurdo, nada excessivo no dia a dia de utilização dela. Beleza? Cláudio Holmes, tem uma suspensão RockShox XC30, a 29, 100mm, teria o parque na suspensão. O que acham de uma ProShox Onix 29, 100mm, R$ 1.650. Seria um Tugue de mão? Outra opção, porém mais apertada, para mim, seria uma Manitou Manchete, R$ 2.700. Qual dessas vale o custo-benefício? Possuma a UDAT, a 8, 20, perdão? É, mano, você está com uma suspensão de R$ 1.000 e vai para uma de R$ 2.700, é mais que o dobro, né? Você tem outras possibilidades aí no meio do caminho. Você tem, por exemplo, Santur, eu não sei se você, na sua pergunta você não considerou, mas você tem Santur de R$ 1.700 aí com ajuste de compressão, ar, sistema hidráulico por cartucho, que já é super tecnológico, leve, bom custo-benefício e boa também opção em relação à manutenção em peça de reposição. A gente tem vários centros técnicos que são autorizados da marca, capacitados pela escola no Brasil, então eu acho que pode considerar também a Santur. Entre as duas que você me perguntou, eu não posso falar muito sobre o Prochoque, porque eu não sou o cara mais entendido sobre o produto, eu não estudei ele para te falar, é bom ou é ruim. Sobre manitú a gente dá aula, essa suspensão que você falou da manitú é uma suspensão que tem trava progressiva, é uma suspensão que já te dá uma autonomia bastante boa aí na utilização dela. Eu te recomendaria entre as duas a manitú, mas se ficar apertado, compre o que cabe no seu bolso, de uma forma saudável, sem nenhum tipo de endividamento desnecessário, vamos dizer assim. Pergunta do Luiz Augusto. Tenho 122kg, qual quadro MTB tamanho 19 seria ideal para o meu peso? Visto que eu pesquisei, porque a maioria dos quadros suporta até 95 minutos. De cabeça eu não consigo te dizer não, mas faz diferente. Entre em contato com as marcas que fabricam o bike, por exemplo, uma Trek, uma Specialized, a Odd, a Sense e verifica com eles qual é a bicicleta que vai melhor te atender. Provavelmente eles vão ter alguma coisa nesse sentido, no sentido de resistência para poder te atender. Você está certíssimo. Parabéns pela iniciativa de buscar o produto que se adequa à sua necessidade. Esse é o sonho de consumo de todo o mercado, ter clientes conscientes que busquem de fato o que vai atender ele. Parabéns pela iniciativa e busca junto com as marcas, porque eu não sou a pessoa mais qualificada para te dar o direcionamento ideal em relação a isso. Beleza? Pergunta do Renan Pedro. Gostaria de saber se existe alguma pinça de freio mecânico mais superior ou toda essa igualdade? Cara, assim, pinça de freio mecânico é a melhor que você vai ter a Shimano, mas a gente tem outras opções hoje que são sistemas de pinça hidráulica, somente a pinça hidráulica onde o acionamento dela é feito por cabo. Funciona muito bem também, eu acho que você deveria considerar essa possibilidade, porque o custo é bem parecido. Aparel Lanar, consigo encontrar no Brasil um motor para ser usado na bala traseira de um cassete de Shimano? DS-A1050, barra elétrica? Não, você pode, assim, na verdade, você pode utilizar o cassete em um cubo de bicicleta elétrica Bafang para até 10 velocidades. Você consegue comprar sim. Consegue comprar sim. Pergunta do Renan Pedro. Qual é o tipo de metal mais usado nos guidões de MTB? Guidão de alumínio MTB é bom? O material mais utilizado para guidão de bicicleta, seja qual for, é alumínio 60, 65 ou carbono. São os dois materiais mais utilizados. Em bicicletas de mountain bike, tá? Em bicicleta convencional e popular, é ferro, aço carbono. Natal, qual suspensão até R$800,00 comprar o garfo rígido na MTB compensa? Depende do que você vai fazer. Se você for usar a mountain bike na cidade, compensa ter garfo rígido. Se você for entrar na terra com ela e sentir... Na verdade, entrar na terra, entre aspas, se você for fazer trilha, de fato, compensa ter uma suspensão, mesmo que simples, porque ela vai te auxiliar e vai te trazer mais conforto. Até R$800,00, uma XCM, uma XCR, uma XCT, eu acho que você consegue comprar no mercado da Santur, com mais ou menos R$800,00, R$900,00, e você consegue comprar tranquilamente. Pergunta do Fernando Pons. Até R$3.000,00 compensa pegar uma bike já montada ou compensa montar alguma como componente da sua escolha? Não, sem dúvida, compensa você comprar uma bike montada. Montar a bicicleta nunca é barato. Vai sempre sair mais caro do que você comprar uma bicicleta montada. Pergunta do Pietro Duarte. Salve, galera! Salve! No câmbio SLXGS, dá para trocar as redes para SGS para usar um K7 maior sem colocar adaptador? Cara, não te recomendo fazer isso, porque o próprio câmbio... Você vai ter que trocar o cage, né? Para usar um K7 maior. Você vai desmontar um câmbio, vai montar o outro. Não te recomendo fazer isso, não. Até a própria Shimano, quando você pega o modelo do câmbio lá na foto explodida, não tem a opção de você aumentar, trocar os cages entre os câmbios, né? Então, não faça isso. Giovanni Pereira, qual a pastilha mais indicada para o MTB orgânica, semimetálica? A mais indicada ou é orgânica ou é semimetálica, né? Acho que é isso que ele quis dizer aí na pergunta, ou o que você quis dizer. Depende do que você vai fazer. Se você quer uma frenagem mais macia, menos barulhenta, mas também mais lenta, é de resina. Se você quer uma frenagem mais robusta, mais barulhenta, com mais força de frenagem, é a semimetálica ou a metálica. Então, depende da proposta do que você vai fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Vou fazer um MTB de maratona, onde eu vou usar isso no estradão de terra. Não tem necessidade de eu ter uma pastilha metálica, né? Porque é muito freio, que eu vou usar pouquíssimo. Vou fazer uma prova onde tem muito single track, muita parte técnica, e eu vou utilizar o freio. Uso uma semimetálica ou uma metálica, para que você tenha mais frenagem, a temperatura não influencie tanto no funcionamento do sistema, e dessa forma você não vai perder a potência de frenagem. Então, é o que eu falei. Depende da proposta. Mas, basicamente, eu te dei os dois exemplos, dá para você definir qual vai ser a melhor para você. Perguntando ao Wilson Souza, em que as suas previsões, manitou machete, e manitou marcor, qual a diferença além do preço? E há alguma diferença entre a machete de 2017 para 2020? Bom, a diferença principal dela está na parte hidráulica do sistema, tá? Onde uma tem um damper progressivo, e a outra tem um damper convencional, que vai estar aberto ou fechado. No damper progressivo, você vai ter níveis de limitação do fluxo de óleo. Então, isso vai te proporcionar, até a possibilidade de não ter uma trava no guidão, porque você vai utilizar a bicicleta, travando ela progressivamente, fechando o fluxo de óleo progressivamente, e isso vai te permitir como se fosse um ajuste de compressão. Uma tem essa tecnologia, e a outra não. Por isso que existe essa diferença de preço, tá? Pergunta do Thiago Ronaldo. Sou inscrito no seu canal, e primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo vídeo. Obrigado, muito obrigado. Sou praticante da corrida de rua. Há muitos anos, eu tinha um tempo para cá, resolvi aprimorar meus treinamentos, com duas rodas de bike por semana. Costumo rodar de 30 a 40 km em cada tempo. Minha bike atual é uma MKT, MTK, Calói e Supra, que comprei há muito tempo, que está chegando no final da vida. Por isso, estou pesquisando comprar uma bike, sem gastar muito. Moro no Rio de Janeiro, e meu percurso no treino de bike, abrange 50% no asfalto, e 50% na escuridão, com piso de lajotas de encaixe. Tenho 1,85 de altura, e peço por volta de 84 kg. Na minha pesquisa para a compra das novas bikes, em vários vídeos do YouTube, de análise de artigos na internet, fiquei na dúvida em três opções. SenseFoom, OJ Hacker, HDS, e SoSF129, todas 24 marcas. Qual, em sua opinião, é o 4x3 para o Overview? E qual o tamanho ideal para mim, pois ficou na fronteira de altura entre os tamanhos 29 e 31? É um livro a sua pergunta, né? Vamos lá. Primeiro, o que você tem que fazer? As três bicicletas que você mencionou aí, as três tem suspensão, as três são hardtail. Beleza. Primeiro item que eu levaria em consideração, quais são os componentes que essas bicicletas, as três têm? Eu não sei de cabeça te dizer quais são os componentes. Faz um comparativo de tecnologia de componente. Por exemplo, uma vem com Deore, outra vem com Alive, outra vem com Autos. A melhor que tem entre esses três exemplos que eu dei, é a com Deore. Mas ela é muito cara, eu não consigo comprar. Então vai na área de Alive. Ah, mas a de Alive vem com uma suspensão ruim. Vai na Autos, que talvez tenha uma suspensão melhor. Então, esses comparativos, é muito difícil a gente falar para você, compra da Sense ou compra da Odd, que vai ser a melhor bicicleta. Primeiro porque eu não tenho de cabeça qual é a configuração completa da bicicleta. Eu acho que você pode contar com o consultor de uma loja, pesquisar, pesquisar no sentido de vai na loja, liga lá na loja e fala, me fala por que essa bicicleta é boa dentre essas três que você escolheu e citou na sua pergunta. Porque o vendedor vai enaltecer todos os pontos positivos dela. Aí você vai pegar o outro modelo e vai fazer a mesma coisa da outra marca. E da outra marca a mesma coisa. Mas a gente tem que entrar num conjunto. Dificilmente você vai ter uma bicicleta num custo-benefício razoável dentre essas três que você falou, que vai ter uma diferença muito grande de tecnologia de componente. Você não vai pegar uma dessas três, por exemplo, um grupo XT. porque o preço sairia totalmente da esfera de comparação de uma da outra. Agora, tendo os componentes listados, a suspensão, os guidão, mesa, canote e assim sucessivamente, aí dá para a gente criar um comparativo melhor. Porque aí dá para a gente sempre falar, a bicicleta A vem com o grupo tal e com a suspensão tal, a bicicleta B com o grupo tal e a suspensão tal e assim sucessivamente. Aí eu consigo te falar, essa daqui é a melhor entre as três que você está me mostrando. Agora, por modelo assim, eu não consigo te passar especificamente porque eu não conheço até a configuração das bicicletas. A questão do terreno, eu particularmente, se você vai usar a bicicleta mais no asfalto, eu já não compraria uma bicicleta mountain biking, eu compraria uma bicicleta trekking ou uma gravel. Porque você vai ter uma bicicleta muito mais polivalente para andar no asfalto e ir em uma estrada de terra leve do que você comprar uma bicicleta que é voltada para andar na terra. Aí você vai ter uma suspensão que você não usa, definir assim, não usa no sentido funcional da história. Ela não vai, você não vai chegar a 15% do que a suspensão pode te oferecer como funcionamento. então usa uma gravel, uma bicicleta gravel aí, que você vai ter uma bicicleta muito melhor para andar na cidade, nesse terreno que você falou, do que esses três exemplos que você deu. Então por isso galera, chegamos ao final das perguntas e esperamos vocês no próximo vídeo. Não preciso falar mais nada, ele terminou para a gente. É isso aí gente, até mais, até semana que vem. E aí